DJ, DJ Peão Nascemos juntos e crescemos naquele lugar Em meio a tanta coisa errada como imaginar Que o amor tão grande assim fosse surgir Dificuldade é na favela ou em qualquer lugar Mas quando o amor é grande nada pode acabar Pois eu nasci pra você e você pra mim Mas foi lá na quebrada que a gente ficou Até quem só torcia contra hoje aprovou Sei que não sou perfeito, mas te dou valor O importante é que meu coração só tem amor Amor Meu bebê, entenda Por favor, não queira acabar Pois eu só quero te amar Meu bebê, entenda Por favor, não queira acabar Ainda vira novela Pois é tão lindo o nosso amor de favela Amor Casual DJ, DJ Peão A mídia do momento Mas foi lá na quebrada que a gente ficou Até quem só torcia contra hoje aprovou Sei que não sou perfeito, mas te dou valor Sei que não sou perfeito, mas te dou valor O importante é que meu coração só tem amor Amor Meu bebê, entenda Por favor, não queira acabar Pois eu só quero te amar Meu bebê, entenda Por favor, não queira acabar Ainda vira novela Meu bebê, entenda Meu bebê, entenda Por favor, não queira Por favor, não queira acabar Ainda vira novela Pois é tão lindo o nosso amor de favela Pois é tão lindo o nosso amor de favela Pois é tão lindo o nosso amor de favela Pois é tão lindo o nosso amor de favela Pois é tão lindo o nosso amor de favela Pois é tão lindo o nosso amor de favela Pois é tão lindo o nosso amor de favela Pois é tão lindo o nosso amor de favela